Por mais de 20 anos, a Redes da Maré vem desenvolvendo diversas iniciativas em resposta às urgências pulsantes do território. No contexto da pandemia, não foi diferente. A Redes é uma instituição da sociedade civil que busca garantir os direitos dos moradores da Maré. Seus fundadores participam de ações coletivas no território desde a década de 80. A Redes da Maré nace e se expande na luta por direitos. A história de mobilização trouxe movimentos permanentes de criação e reinvenção. Ouvir os moradores, produzir conhecimento, nutrir parcerias, formam sua metodologia criativa e viva, feita e refeita através do engajamento de quem a constrói e tece fios pela melhoria da qualidade de vida dos quase 140 mil moradores da Maré. Esse modo de ser e fazer constrói narrativas, amplia potências, mobiliza memórias, expande ideias e se finca no território com portas abertas e corpos em movimentos. Essas forças estão presentes nos eixos que foram se moldando ao longo da trajetória e da atuação da organização. A Maré como centro de onde pulsa a vida para quem ali vive e trabalha. O território como espaço de encontros e relações entre diferentes experiências da cidade do Rio de Janeiro. O compromisso e o envolvimento com a favela dão sentido ao trabalho, constituindo metodologias vivas, cheias de afetos e lutas. O encontro entre diferentes histórias, compondo uma experiência coletiva, faz a Rede da Maré se mover e criar, em 2020, a campanha Maré Desnão ao Coronavírus. Mais um dos exemplos para incidir e promover a ação do poder público. Uma iniciativa com diferentes frentes, voltadas para a preservação da vida e direitos dos moradores no combate ao coronavírus. Nesse contexto, a Rede distribuiu cestas básicas, refeições, frascos de álcool, produtos de limpeza, máscaras produzidas por costureiras locais, equipamentos de proteção individual, EPI, para trabalhadores da saúde e realizou a desinfecção das ruas, promoveu também ações para garantir o direito à educação, com suporte à conectividade dos profissionais e estudantes, equipamentos, internet e apoio técnico, garantindo a continuidade do ensino na modalidade virtual. Através de uma chamada pública, artistas e comunicadores receberão apoio para seus projetos. Alunos da escola de dança e do centro de arte seguiram em movimento e registraram seu cotidiano. Enquanto diferentes frentes ocorriam, muita informação de qualidade foi sendo produzida e comunicada para dentro e fora da maré. A campanha durou quase dois anos, atendeu 20 mil famílias, distribuiu cerca de 60 mil cestas básicas e 100 mil refeições para pessoas em situação de rua, realizou mais de 40 mil testes de covid e 1.400 pessoas foram acompanhadas pela equipe social no programa de isolamento seguro. A metodologia da redes, construída ao longo da história e reconstruída a cada passo, traz a força necessária para enfrentar os momentos de crise humanitária como esse. A campanha só foi possível pelo esforço coletivo e pela potência desse modo redes de ser e fazer maré.